Você já sabe que a IPPTV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPPTV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o PIS que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os R$ 0,10 no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPPTV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPPTV, a sua TV missionária.